Isso que é muito complicado. Quando nós passamos por um slide seguinte, onde nós vemos que do que sobrou de florestas, vegetação não protegida, 103 milhões de hectares, nós temos hoje, atualmente, 103 milhões de hectares de vegetação não protegida. Que se nós tirarmos o mecanismo da reserva legal, nós não vamos ter nenhum instrumento efetivo de proteção dessa vegetação que não está protegida. O único instrumento que nós temos atual de aplicação para proteger esses 103 milhões de hectares é a reserva legal. E mais, eu chamo mais atenção disso, desses 103 milhões de hectares, só 7 milhões têm alta aptidão agrícola. Então, para mim, fica claro que a questão brasileira hoje, de cumprimento do Código, na verdade, é uma questão agrícola. Nós temos que efetivamente tecnificar a nossa pecuária, aumentar a produtividade da nossa pecuária, que nós vamos conseguir liberar em torno de 80, 90 milhões de hectares para produção agrícola tecnificada. Então, essa é a grande questão hoje. O nosso grande calcanhar de Aquiles é a atividade da pecuária, que infelizmente é uma atividade que foi negligenciada tecnicamente ao longo dos anos, e hoje ela tem, na média, uma baixa produtividade. Então, efetivamente, nós precisamos de uma política agrícola para aumentar a produtividade dessas áreas, para situações de maior aptidão agrícola e, logicamente, aumentando o rendimento desses proprietários e liberando áreas ou para cumprimento do Código Florestal ou para aumento da área de produção de alimentos, então, eu estou falando de cana, soja, milho, etc. Então, essa é que é a questão. Só para vocês terem ideia, se a gente conseguir livrar 80 milhões de hectares para atividade de produção agrícola, nós estamos falando do Brasil cumprir as suas metas de aumento de produtividade até pelo menos 2.150, 2.200. Nos próximos, até 2030, nós vamos precisar de 15 milhões de hectares. Essas informações são... Alô? Oi, você está me ouvindo agora, Ricardo? Alô? Você está me ouvindo? Oi, estou sim. Pronto. Essas informações são muito impressionantes porque elas mostram não só aquilo que, inclusive, as lideranças agropecuárias indicam, não é necessário desmatar mais nada para manter o ritmo da produção, mas elas mostram, sobretudo, como você está falando, que um planejamento racional permite compatibilizar a expansão da produção agrícola com a preservação dos serviços ecossistêmicos. Existem alguns lugares do país em que essa compatibilização é mais problemática do que em outros? Essa é uma pergunta interessante. Eu tinha grande dúvida do cumprimento disso, dessa nossa... Eu sempre trabalhei com cana-de-açúcar no sudeste brasileiro, com eucalipto também no sudeste brasileiro. Todos esses a gente tem... Facilmente a gente equaciona o cumprimento do código atual fazendo isso. E tinha grande dúvida da pecuária na Amazônia. E, mais recentemente, nós entramos com um projeto de pecuária na Amazônia, de adequação ambiental e agrícola da atividade da pecuária na Amazônia, e é muito interessante. A pecuária na Amazônia, que hoje tem em torno de um, até menos, em termos médios, de ocupação agrícola por hectare, de ocupação de unidade animal por hectare, em torno de 0,8, nós conseguimos muito facilmente, facilmente aplicando tecnologia, num prazo curto, estamos falando aí de 3, 5 anos, aumentar a produtividade para algo em torno de 2,5 a 3 unidades animal por hectare. Com isso, nós conseguimos reduzir 2 terços da nossa pecuária naquela propriedade, mantendo o mesmo número de animal. Então, nós fizemos essa experiência agora com várias propriedades na região de Paragominas, e todos os agricultores são muito favoráveis. Por quê? Porque ele está aumentando o rendimento econômico dele, já que ele está reduzindo a área e aumentando a produtividade nessa área, e, ao mesmo tempo, cumprindo todas as exigências ambientais, com isso ele permite negociar muito mais tranquilamente o seu produto, que é o gado, através de certificações como boi verde, através de certificações até de cumprimento de termos de ajustamento de conduta de frigoríficos, etc. Então, hoje eu não consigo ver nenhuma restrição. Então, logicamente, nós temos particularidades. A particularidade é o café na encosta, a particularidade é a uva na encosta, a particularidade é a cultura de vazante na Amazônia, a particularidade é o arroz no Rio Grande do Sul. Todas essas situações que são particulares devem ser tratadas de forma diferenciada no Código Florestal. Esse eu entendo que é um problema do Código Vigente, que não foi feito. Essas culturas que são específicas ou são adaptadas a esses ambientes, que seriam ambientes de maior aptidão ambiental, mas que elas só conseguem ocupar esse tipo de ambiente, podem ser tratadas separadamente, tecnicamente, inclusive. Então, o café na encosta, nós podemos ter algumas técnicas, algumas tecnologias aplicadas, que além dele continuar produzindo café, ele faz um papel ambiental mais interessante. Por exemplo, colocando secas de proteção de vento com espécies nativas, sombreamento de partes do cafeiro com espécies nativas, que vai tornar esse cafeiro um ambiente mais permeável para a biodiversidade, e continuar produzindo. Mas o que nós não podemos é mudar todo o Código Florestal por causa dessas culturas que são específicas desses ambientes. Por que isso? Porque essas culturas representam menos de 10% da área agrícola brasileira. E não é por causa desses menos de 10% que nós vamos mudar todos os 90% de atividade de produção. E nós temos uma posição que é muito clara. Se a gente conseguir usar 100% da nossa área agrícola adequadamente, com sustentabilidade econômica, com sustentabilidade social e com sustentabilidade ambiental, quando nós fizermos isso e ainda precisar de mais áreas para a produção, vamos discutir o Código Florestal novamente. O que nós não podemos é mudar o Código Florestal hoje e manter um monte de áreas com baixa produtividade, um monte de áreas, dois terços da nossa atividade de produção, com uma produção que rende menos que um salário mínimo por hectare. Ou seja, se a economia do conhecimento chegar e se expandir na agricultura, não haverá mais necessidade de manter o padrão predatório que dominou até aqui. Um esclarecimento para os nossos internautas. Nós estamos passando, enquanto o Ricardo está falando, está passando o PowerPoint que ele nos enviou. E esse PowerPoint pode ser encontrado no laboratório que ele dirige na Exalc. Então eu vou pedir para o pessoal pôr novamente a primeira transparência para quem não anotou poder anotar o endereço eletrônico onde estão os trabalhos da equipe que o doutor Ricardo Ribeiro Rodrigues dirige na Exalc. Lá vocês vão encontrar vários trabalhos interessantíssimos. E eu queria lembrar também que na próxima quinta-feira nós receberemos aqui durante essa nossa vigília o Adinam, que é o prefeito de Paragominas. Essa é uma situação a qual eu já me referi no início do programa, mas para o pessoal que está chegando agora, o Adinam, vocês veem que não é à toa que o Ricardo está falando exatamente de Paragominas como o local em que essas transformações produtivas tão importantes estão ocorrendo. E essas transformações que o Ricardo descreveu para a pecuária, elas estão ocorrendo também com relação à madeira, elas estão ocorrendo também com relação ao lixo. E isso é fundamental porque há uma sinalização integrada no sentido de mostrar que a preocupação explícita com a manutenção e a regeneração dos serviços ecossistêmicos é um fator que melhora a qualidade de vida e a qualidade das relações sociais no plano local. Isso é uma coisa muito interessante e esse trabalho que o Ricardo desenvolve na Amazônia e particularmente em Paragominas é fundamental. Quais são os custos para fazer essa reconversão capaz de aumentar de maneira tão espetacular os rendimentos da pecuária em Paragominas, Ricardo? Essa é uma pergunta muito interessante que tem sido discutida e tem, além de toda essa questão de argumento a favor do substitutivo, falar que não tem florestas para cumprimento do Código Florestal, etc. Outro argumento que tem sido usado é que se for restaurar todas as áreas que foram degradadas, a área de preservação permanente e a reserva legal, precisaria de muitos PIBs brasileiros, etc. O que foi feito foi uma intenção muito ruim, foi o uso dos dados mal intencionados, porque usar os dados de custo de restauração como se nós estivéssemos nos restaurando o Brasil inteiro na condição de degradação que o estado de São Paulo está atual. Isso é uma loucura, porque em São Paulo, que tem 200 anos de exploração, certamente o custo de restauração é muito maior do que todo o custo de restauração do Brasil Central, todo o custo de restauração da Amazônia. Para você ter ideia, na Amazônia, nesse projeto que estamos fazendo em Paragominas, de adequação ambiental e agrícola da atividade de produção, basicamente nós não vamos ter nenhuma ação efetiva de restauração, é só o abandono dessas áreas, o que a gente chama de restauração passiva, o abandono dessas áreas e a proteção dessas áreas permitirá que essas áreas se regenerem naturalmente nos próximos 3 a 5 anos, num custo muito baixo. Então, efetivamente, é isso que nós estamos demonstrando. Amazônia, por toda a característica de quantidade de florestas que tem, a mesma coisa do Cerrado, pela característica de alto potencial de autorrecuperação que o Cerrado tem, nós temos um custo muito baixo de restauração, desde que essas áreas sejam isoladas dos fatores de perturbação atual, sejam isoladas do gado, sejam isoladas de perturbação, sejam isoladas de fogo, etc. E a questão agrícola, na verdade, é um planejamento agrícola, que isso pode ser feito como política pública. Então, o nosso projeto de Paragominas é no sentido de definirmos técnicas que vão servir para o município como um todo, como um projeto a ser seguido por todos os proprietários do município. Então, quer dizer, qual é o custo dele? O custo inicial é alto porque nós estamos fazendo como prática de desenvolver a metodologia. Mas depois que isso for feito, todo município vai usar essa tecnologia sem custo nenhum, apenas com uma política pública que está sendo implantada pelo prefeito de Paragominas. Então, é essa a ideia. Nós vamos gerar o conhecimento científico, vamos gerar manuais, vamos capacitar pessoas localmente para que essas pessoas localmente possam fazer isso que nós estamos fazendo num custo muito baixo, num custo local. E o mais interessante é pensar que Paragominas, há quatro anos atrás, estava dentro dos municípios de maior desmatador do Brasil. Ricardo, muitíssimo obrigado pela tua participação. Nós agora vamos conversar com o Carlos Nobre. Eu te deixo um grande abraço e agradecimento meu e de toda a equipe pela tua ajuda. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Deixo um grande abraço para vocês, um grande abraço ao Carlos Nobre. E continuamos nessa luta e o que precisar de mim, pelos meus esclarecimentos, estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado.